Divino Rufino está numa creche que pegou fogo durante a noite, no início da manhã, né? Olha aí, olha aí, foi no início da manhã, foi no iniciozinho da manhã de hoje, quando aconteceu aí esse incêndio, não foi isso Divino, foi agora pela manhã, né? Isso mesmo, Luares, bom dia pra você e pra todos que estão ligados na Record TV Goiás. O incêndio foi por volta das seis e meia da manhã de hoje, dessa sexta-feira, no CEMEI do Conjunto Veracruz 6. Um incêndio que começou na Copa, utilizada pelos servidores da instituição. E aí os bombeiros foram acionados aí pra combater as chamas. Vamos conversar agora com a Débora Quixabeira, que é a chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação, que vai trazer mais detalhes pra gente. Débora, boa tarde. O incêndio começou então nessa Copa, utilizada pelos servidores, vocês já conseguiram dimensionar, calcular quais foram os prejuízos? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Luares. Nós já estivemos, a Secretaria já encaminhou pra lá os técnicos da nossa estrutura física. O incêndio não foi em grandes proporções. Dentro da sala, dentro da Copa, onde começou, e aí nós solicitamos a perícia dos bombeiros pra informar qual é a real causa. Ainda não temos essa informação, dependemos deles. Mas não houve grandes proporções, não houve grandes estragos dentro da instituição. A gente acredita que na próxima semana, talvez, dependendo dessa informação da perícia, na quarta-feira nós já retomemos com as atividades normais, mas dependemos ainda dessa informação por parte dos bombeiros. Mas foi possível constatar, então, que uma geladeira ficou danificada, um refrigerador também, mais alguma coisa ficou danificada nesse incêndio? Por causa da fumaça, o telhado parece, pelo menos a olhos de nós que não somos técnicos, né, parece que o telhado pode ter sido danificado nessa Copa. Mas, de toda forma, a gente também pediu à equipe de engenharia da Secretaria de Infraestrutura que vai ter mais possibilidades de nos informar, se não haverá nenhum risco. Não havendo, nós já na próxima semana, já começaremos novamente com atendimento para as crianças. Pela observação de vocês, vocês acreditam que o teto de outros cômodos também pode ter sido atingido, não pelas chamas, mas talvez pelo calor. Exato. A fumaça, ela danificou, pelo menos a olhos vistos, dá para perceber que houve fumaça saindo para os outros cômodos. Então, por isso também nós dependemos da informação de quem tem técnica para dizer se nós vamos poder utilizar, se não, como é que vai ser na próxima semana. Felizmente, não teve vítimas e o combate foi bastante rápido, né, os bombeiros chegaram rápido e fizeram o controle ali da chama. Felizmente, não havia nenhuma criança no local, nenhum servidor e felizmente também, nós inclusive agradecemos ao Corpo de Bombeiros, foram muito rápido, nos atenderam rapidamente, prontamente e aí agora nós dependemos apenas dessa perícia para voltar aos trabalhos. A perícia ainda vai ser feita, mas vocês suspeitam da geladeira desse cômodo, né, utilizado, dessa copa utilizada pelos servidores. É, na verdade, o que tem dentro do cômodo e que foi incendiado foi uma geladeira. Então, nós não sabemos a causa, mas que tem uma geladeira que foi incendiada no cômodo, tem. As aulas estão suspensas hoje, nessa sexta-feira, os pais dos alunos já foram comunicados, são 78 crianças, não é isso? As aulas ficam suspensas até quando, Débora? Até que nós tenhamos a segurança de trazer de volta essas crianças. Então, dependendo da informação da perícia, nós queremos acreditar que na próxima semana, na quarta-feira, nós já estaremos com tudo resolvido. Mas somente com segurança que as crianças retornarão para lá. Débora Quixabeira, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação, muito obrigado pela entrevista. Tayo Loares, felizmente não houve vítimas, aulas suspensas nesta sexta-feira, aguardando então a perícia dos bombeiros. Os pais dos alunos vão ser comunicados aí pela direção para que os alunos retornem então ao CEMEI Conjunto Veracruz 6. Ô Divino, eu queria até que você aproveitasse, não sei se ela tem essa informação, mas eu estou recebendo aqui no meu WhatsApp, muitas, não só municipal, estadual e vários também, outros tipos de estabelecimento de ensino, essa qualidade da energia que cai e volta, cai e volta, o calor, muitos equipamentos estão queimando, estão estragando por causa ou da energia que cai e volta ou então do calor. Eles já perceberam isso? Ventilador, geladeira, equipamentos que estão estragando por causa ou da energia ou do calor? O Oluar está dizendo que está recebendo muitas mensagens de servidores relatando de equipamentos que estão sendo danificados nas unidades de ensino do Estado, do município, por conta de queda de energia, por conta dessa onda forte de calor. Vocês têm observado isso lá no CEMEI? Nós não recebemos, assim, dentro da estrutura da Prefeitura, a Prefeitura repassa recursos para os conselhos escolares para que eles possam utilizá-los. Então, por exemplo, se tem alguma geladeira, algum item que tem, que precisa de ser trocado ou dentro da estrutura física das instituições, se precisa de algum reparo, a Prefeitura de Goiânia repassa recursos nos dois últimos anos foram 64 milhões de reais repassados para as unidades escolares para que elas mesmas possam fazer esse atendimento lá com maior agilidade, maior rapidez. À medida que nós temos aqui alguma informação, alguma denúncia, a Secretaria encaminha a sua equipe para ver o que é possível realizar por aqui. Dentro dessa informação, hoje nós não temos aqui nenhuma outra que não essa que aconteceu aí no CEMEI Veracruz 6, não. Olá, Ares. Obrigado, Divino. Obrigado aí pela informação.